De 1 Medio 1 2 3 2 4 Next, inch, straight, inch, there, make sure you hit your center line, inch, this way, do not do this way, do not stylize the kata, make it simple. Simple but effective, here, inch, there, knee, tenkot so that's, and you pull your toe, will go this way, this way look. After you capture, inch, knee, okay, your toe goes this way, not backward, not backward. So, two, three, four, keep it at, six, two, three, four, keep it at, six. e 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 Vamos primeiro na frente, pelo lado lado lado. Porque é isso aí, aqui, e aí. E aí, tensão, 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 tensão. BRAD! E aí, tensão, 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 tensão! E aí, tensão! E aí, mais uma vez. Descubra aqui. E aí, tensão, tensão, tensão! Bom, o que mais vai hiçbirão? e vamos lá e vamos lá e vamos lá